TV Arpesão Estamos aqui na Feira Estadual da Economia Solidária E com uma das pessoas responsáveis pela elaboração, planejamento e execução dessa feira O Wendel, que é da CEDESI, eu lhe faço a pergunta Quais foram as dificuldades para ter uma feira dessa toda montada? Bom, acho que os maiores desafios da organização da feira começam desde os processos internos administrativos Pois a gente precisa de pregão, precisa de todo o termo de referência Com todos os itens a serem contratados E observando toda a infraestrutura necessária para a boa execução da feira E também que todos os empreendimentos participantes tenham conforto Possam fazer a comercialização com tranquilidade Você trouxe o pessoal do interior Como é que acomodou esse pessoal? Onde é que eles estão dormindo? Como é que eles estão alimentando? Como é que funciona isso? Bom, é importante também cuidar da infraestrutura das equipes que vêm do interior Então a gente organizou toda a passagem Que eles têm direito, uma passagem rodoviária E foi contratar também uma hospedagem em um hotel de Belo Horizonte Nas proximidades aqui da realização da feira Até para dar esse conforto Que as pessoas possam ir, ter um momento de descanso E também voltar para esse momento de comercialização Que é de fundamental importância E também tivemos um momento de formação Porque além de você comercializar É fundamental o resgate dos valores da economia solidária Resumindo, além de ter espaço para trabalho, renda Vocês pensam na dignidade da pessoa Na dignidade do ser humano É fundamental Porque se hoje nós pensamos em um trabalho Não podemos pensar qualquer trabalho Sim, um trabalho decente Então o trabalho decente exige um espaço para comercialização decente Mas também que a pessoa tenha um local de descanso E que toda a infraestrutura é necessária Para que ele tenha uma qualidade de vida Esse é um parceiro que faz diferença TV Artesão